Quando falamos em qualidade de vida no mundo corporativo, um dos pontos cruciais é o deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Você já imaginou passar mais de um mês dentro de um ônibus no trânsito? Essa parece uma pergunta bem peculiar, mas isso acontece muito com as pessoas, tá? E não é uma prova de reality show. Na verdade, isso acontece com quem vive na cidade de São Paulo. Porque, por exemplo, um levantamento feito pela Ipsos apontou que uma pessoa perde, em média, 32 dias por ano no trânsito com gasto de 2 horas e 7 minutos para os deslocamentos diários, em que, em média, o usuário utiliza até 3 modalidades de transporte durante a semana, intercalando ônibus, carro e a pé. Por isso, nesse InsiderCast, esse talk show do mundo corporativo, nós vamos falar como quanto os problemas de mobilidade urbana impactam no trabalho e na qualidade de vida das pessoas. E, claro, mostrar soluções para intermediação de transportes de colaboradores que podem receber o benefício de um deslocamento mais confortável, prático e seguro da empresa. E, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui ele, Felipe Wasserman, diretor de marketing da Letts. Felipe, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e já me tira a minha dúvida. Eu falei o seu sobrenome certo? É, no sotaque brasileirado é Wasserman, mas eu acho que você já falou com sotaque gringo, mas chique, gostei, gostei da minha dúvida. Poxa, que legal, Felipe. Ainda bem que acertei. Às vezes eu erro, mas é sempre com a boa vontade de tentar acertar. Felipe, eu quero começar te perguntando o seguinte, né? Você já pegou muito trânsito no transporte público para trabalhar? E, Cici, quais seriam os maiores perrengues? Ou, se você puder, você pode até contar uma história desse período para a gente. Então, eu gostaria até ter a experiência do transporte público tendo no Rio. No início da carreira, eu até pegava mais, acho que aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu até pegava mais metrô do que o ônibus, né? E, eu acho que os maiores perrengues que eu peguei é indo para o metrô, porque a gente não mora tão perto assim. E as pessoas esquecem, né? Que, quando a gente fala ir para o trabalho de transporte público, envolve andar até o ponto. E de chegar do ponto até... Mas o pior perrengue que eu passei de transporte público, na verdade, foi indo para uma entrevista. Eu cheguei muito molhado na entrevista. Acho que ajuda no discurso inicial, pelo esforço que você fez para chegar lá. Mas tira um pouco da confiança inicial, assim, de você ter passado por isso. Mas acho interessante aí o ponto que você falou dos 32 dias, né? 32 dias é mais que um mês, para falar a verdade, né? E as pessoas não param para pensar. A gente fala muito no Brasil quanto tempo a gente demora para pagar o imposto, quanto tempo demora para certas coisas no Brasil. Mas esse um mês que você passa no transporte público, né? Tipo, que longa vida, né? Que você deixa de fazer tudo o que você gosta, né? É praticamente um mês de férias. Mais que um mês de férias que você tem ali no transporte público, que podia ser utilizado para milhões de outras coisas muito mais interessantes para você. E é um mês não confortável ainda por cima, né? Então, tipo, não é nem que você perde. É ruim. Caramba, você trouxe um dado interessante, né? Você pode tirar, entre aspas, um mês de férias no ônibus. Que emoção. Ele normalmente tira um mês de férias no ônibus, né? E nem você está beijando para o lugar legal ainda. É verdade. Felipe, a gente tem outras duas pessoas aqui. E eu quero até perguntar para essas duas pessoas algum conto ou caos que aconteceu enquanto elas estavam se deslocando para o trabalho. A primeira, Bá Rodrigues. E aí, Bá? Você tem algum perrengue chique que você poderia contar para a gente? De chique e perrengue a gente nunca tem, né? Então, primeiramente, olá, Insider. Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. Olha, perrengue no busão. Tenho vários. Eu dormia muitas vezes em pé no ônibus, que é na época de faculdade, a trabalhar. Então, não tinha lugar para sentar. E eu morria de sono. Eu dormia literalmente em pé, segurando no mastro e caindo para o outro lado. Já desmaiei no ônibus. Já fui tirada por estar desmaiada no ônibus. Quem nunca perdeu o busão? Tipo, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. E aí você ficou para trás, né? Em São Paulo, o Felipe citou São Paulo, tem uma peculiaridade chamada metrô and trem, né? Como diria Tomás, meu grande amigo quase irmão da vida, a gente parece, adesivo para quem conhece a Band FM, a gente parece aquele bonequinho da Band FM, assim, grudado na tela, né? No vidro ali do metrô, de tão cheio que é. Perrengues a gente tem vários. E aí vou tirar o Clayton aqui um pouquinho, só para trazer outra pessoa. Para perguntar, vou até usar uma música de uma banda que eu gosto muito aqui, que se chama JQuest. Tem uma música que diz ônibusfobia, que fala que Carapicuíba é longe pra caramba, Jacaré Pagó é longe pra caramba. Ó, será que é longe pra caramba também? Fábio Oliveira, você já passou muito perrengue aí em Osasco? Ou as pombinhas sempre te salvaram e te tiraram deste perrengue de transporte? Olha, Bá, o Insidercast, obrigado, Bá, obrigado, Felipe, obrigado, Clayton. Olha, por falar em perrengue de transporte público, eu tenho muita história para contar, porque eu sempre morei longe e trabalhei longe. Trabalhava, morando em Osasco, trabalhando na Paulista, trabalhando na Berrine, e eu tenho uma história curiosa. Eu estava dentro dessa estatística, com certeza, de duas horas por dia, mais ou menos no transporte público, no começo lá da minha carreira, e uma vez eu desci do ônibus, gente, só que estava chovendo tanto que eu desci do ônibus indo trabalhar, metade da minha perna entrou num buraco e eu cheguei todo sujo para trabalhar. Assim, foi show de horror. Não foi só eu, não, foi todo mundo que desceu do ônibus, porque o ônibus, às vezes, para na enxurrada e você não tem o que fazer, né? Cai num buraco ali. E pior, muitas vezes você desce do ônibus, o carro passa na enxurrada, joga água em cima de você, tudo normal, vai trabalhar e está tudo certo. Mas esse é um pouco do perrengue que milhares de brasileiros passam e é justamente isso que a gente vai discutir nesse InsiderCast. E eu já tenho uma pergunta aqui para o Felipe. A gente sabe que isso acaba impactando muito a qualidade de vida do trabalhador. É um dos pontos cruciais. Eu imagino até que nesse mundo, durante a pandemia, né? Que a gente passou a trabalhar mais em home office, as empresas vão precisar criar mais alternativas para atrair a pessoa a ir até o escritório, porque não é nada atrativo ir até o escritório depois de tudo que a gente experimentou durante a pandemia. Felipe, qual é a situação da mobilidade urbana hoje? Você que é um estudioso sobre o tema, principalmente nas grandes cidades brasileiras. O transporte coletivo no Brasil é um dos principais gargalos dos gestores públicos das cidades e dos estados? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Primeiro, só um conceito, Fábio. Eu queria que fosse milhares de pessoas no Brasil com esse problema, assim. Está bem má para milhões. Milhões, né? É verdade. Milhares seriam a solução. A gente foi bonzinho. Foi bonzinho. Então, na verdade, quando a gente fala de mobilidade em si, grande parte do trânsito ocorre no que a gente chama de mobilidade corporativa, que são nos horários de pico, né? Até por isso que cidades como São Paulo têm rodízios nesses horários, né? Então, o problema do trânsito, o problema da mobilidade... E a mobilidade é uma coisa muito mais ampla. Aqui, falando muito mais nesse quesito de trânsito, trabalho, ocorre na questão da mobilidade corporativa. E todo mundo quer dar uma solução e as pessoas pensam em soluções mais amplas em si, mas, às vezes, a solução passa por um problema... Então, assim, não existe tanto... Tem certos horários que não têm trânsito, né? Até em São Paulo tem outros horários, assim. Então, o problema não é o trânsito. O problema é que o trânsito ocorre quando todo mundo está precisando, né? E as pessoas acabam... A gente até brinca. As pessoas são muito mais iguais do que se imagina. As pessoas trabalham nos mesmos horários. As pessoas fazem os mesmos percursos, né? Não tem milhões de caminhos e tudo. Não, as pessoas fazem os mesmos percursos e saem nos mesmos horários. Isso em qualquer cidade grande. Em qualquer cidades pequenas também. Então, apesar das cidades serem grandes e ter vários caminhos, se você parar para pensar, é bem igual ao que a maioria das pessoas fazem, sabe? Então, tipo, se você resolver essa questão... A gente pode viajar aqui e falar das outras opções, todas as opções e tudo mais. O transporte público é uma solução interessante e importantíssima, tá? O problema do transporte público, até a gente brinca, é que transporte público não tem cliente, tem usuário. É tipo, não... Ele parece que não foi feito necessariamente para dar conforto. Ele foi feito para resolver uma questão e te levar para o trabalho, né? E as pessoas se sentem. E, na verdade, e por que isso, né? O que ocorre em muitos desses casos é que ele é desse jeito porque ele não tem opção. Quem está lá, não é que ele tem opção. Tipo, o ônibus piorar ou melhorar não vai impedir. As mesmas pessoas vão ter que pegar aquele negócio, você vai ficar mais feliz se ele melhorar. Mas você não tem muitas outras opções, né? A gente até brinca aqui na Let's, aí daqui a pouco eu explico um pouco o que a empresa faz, é que basicamente você só tem duas opções para ir para o trabalho. Tem o transporte público, que a gente falou, e toda a dor do transporte público que tem, o caminho, o tempo, as paradas, a qualidade, os riscos, a segurança, todas as coisas que tem, que a gente ouve muito falar. E o outro lado é, tipo, ter seu carro próprio ou, tipo, ir de aplicativo ou qualquer coisa. Carro próprio e aplicativo, hoje o Gol, custa mais de 100 mil reais. Para você ter um carro próprio qualquer, só de manutenção, é mais do que um salário mínimo por mês. Então, de que eu falando, ah, não tem essa opção, essa opção não existe para 95% dos brasileiros, sabe? e parece que é uma grande solução, mas não é, entendeu? Então, o brasileiro em si, ele não tem essa opção, adoraria ter o conforto dessa parte, mas não tem. E aí, só sobra para ele o transporte público. E aí, ocorrem as coisas de cidade, né? Se você mora perto do metrô, é uma casa mais cara, porque você está morando perto do metrô. Então, se você não tem tanto dinheiro, você não vai morar tão perto do metrô. E aí, você vai ter que pegar um ônibus para ir para o metrô. E aí, entra as partes mais complicadas, porque não é somente, para quem mora do lado do metrô e trabalha do lado do metrô, o transporte público é das coisas mais gostosas do mundo. É uma delícia, funciona muito bem, dependendo da estação em si. Mas, para a maioria das pessoas, não é desse jeito, sabe? Desculpe interromper rapidinho, você falou que o transporte público é uma coisa gostosa. Se você morar perto de algumas linhas em São Paulo, você vai ouvindo até o jazz. Linha amarela do metrô, o Felipe falou do usuário, me veio a linha amarela todinha do metrô, que é a linha mais nova, que tem o saxofone, que faz a pontuação das estações, do tururu, que aí tem agora a trilha sonora do sax, para você achar que você está mais confortável, mas é exatamente o que o Felipe falou, você é um usuário. só quem já pegou o metrô lotado, oito da manhã, ou seis horas da tarde na Sé, é que vai saber o que o Felipe está falando aqui, e eu já estive, aproveitando a deixa aqui, já tive a oportunidade de morar perto do metrô, viu, Felipe? É legal para o aeronomútil. Só quem pegou o CPTM pode falar, que metrô é o primeiro mundo, eu não vou pegar o CPTM de ônibus, aí está a PV. Até dentro do transporte público, o metrô é a primeira classe do transporte público, mesmo sendo tudo isso que a gente está falando, ele ainda tem as outras opções, e lembrando que a maioria dos brasileiros, ela não fica num só, ela pega duas opções, duas e três, fora a caminhada, e as pessoas não param para pensar nisso, que para você fazer, você decora seu horário e tudo mais, mas o metrô sai muito, mas ônibus em si, você tem que fazer o cálculo, que você tem que andar, fazer o cálculo, que você tem que dar sorte de pegar o ônibus, que vai chegar no horário, que você pode ter perdido, e você vai ficar mais 15, 20 minutos, é uma surpresa, então você tem que se programar para chegar muito cedo no trabalho, com todos os pecados, com o tempo você se adapta, a esse tipo de coisa, mas um lado interessante de falar, até sobre trabalho em si, nessa parte, é que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem, mas você para a empresa, e para o governo, e para a lei, você já está trabalhando desde que você saiu de casa, então assim que você saiu de casa, nisso que você está andando tudo, até chegar no trabalho, e a hora que você vai chegar de volta em casa, você está trabalhando, então se você sofreu um acidente, todas as coisas que podem ocorrer no mesmo caminho, passa a ser uma responsabilidade da empresa, só que a empresa prefere, tipo, sabe, não estou vendo, não está acontecendo, então tipo, as pessoas nem param para pensar em todas essas dores que ocorrem nesse mesmo caminho. Com certeza, inclusive tem empresas que até, entre aspas, recomendam, que o colaborador não vá com o uniforme, porque tem essa questão mesmo, até saiu de casa, chegou na empresa, é responsabilidade da empresa, esse trajeto, e a mesma coisa da volta, e o Felipe falou que o metrô é a primeira classe do transporte público, muita gente passa pela econômica, pela popular, num mesmo dia, então pega o metrô... Eu vejo ela falando a van aqui em Santos, né? Então, hoje eu moro aqui na Baixada, eu moro em São Vicente, mas morei muitos anos em São Paulo, e até a decisão de vir para cá é porque a gente leva uma hora para pegar a serra e estar em São Paulo, coisa que de um bairro para o outro a gente leva muito mais tempo, leva uma hora e meia, às vezes, para chegar de onde eu morava, por exemplo, na Moca, no Tatuapé, até o Pacaembu, então é uma hora, uma hora e meia, às vezes, de um ônibus, aí você faz todo esse percurso, a pé, aí você pega o metrô, aí depois você pega um ônibus, e isso, quando não, a pessoa precisa de um trem ainda, então passa por todas as modalidades do transporte público até chegar, e a mesma coisa para voltar, é praticamente uma viagem, como a gente estava falando, todos os dias, pegar uma estrada todo dia. Felipe, agora mudando de assunto, voltando para a pauta, continuando no termo, além do home office, do trabalho híbrido, que a gente percebeu e viveu agora, nesse período de pandemia, quais os principais benefícios que as empresas oferecem para os colaboradores quando a gente fala de mobilidade urbana? Uma parte importante sobre home office e sobre o híbrido em si, virou o tema nos últimos dois anos sobre home office híbrido, só que até em pesquisas no Brasil, o máximo de trabalhos que podem ser feitos em híbrido e home office não chega a 15%, na verdade o número é 12%. É que quando a gente fica nas nossas bolhas, no LinkedIn, até na mídia, na TV, parece que todo mundo pode fazer trabalho, todo mundo pode trabalhar de casa, só que são poucos trabalhos que você pode fazer de casa, e continua sendo para a maioria das pessoas, você tem que ir para o trabalho. A solução do híbrido e tudo é mais para gerencial, mais para cargo estratégico, cargo técnico, que não é a maioria dos cargos. Então, para a grande maioria das pessoas, tipo, híbrido e home office é uma palavra bonita e que quem dera se eu chegar nesse nível, entendeu? É interessante as empresas que oferecem, eu acho que está mudando um pouco o negócio, as definições de trabalho em si, mas é interessante colocar, e eu fiz essa pesquisa no meu próprio LinkedIn há um tempo atrás, e 60% das pessoas que responderam a pesquisa acreditavam que era mais de 50% das pessoas que poderiam trabalhar no home office. quando você fala que é menos de 15%, elas ficam assustadas, tipo, tudo que eu leio, não, isso não prova isso, mas é interessante ver as diferenças, né? Mas, no que você perguntou, hoje é assedor, não tem muitas opções, né? E a gente gosta de separar por muitas opções em duas partes, né? Então, mesmo quando a gente fala das grandes soluções que a gente está fazendo, então, ônibus fretados e organizações de caminho, assim, essas funcionam para grandíssimas empresas, né? Só que grandíssimas empresas é menos de 10% da população que trabalha no Brasil. A maioria das pessoas trabalha em PME, 90% dos funcionários trabalham em pequenas e médias empresas. E essas não conseguem organizar esse tipo de estrutura de oferecer isso, ou porque não tem verbo, ou por causa que a densidade das pessoas é difícil, e outras coisas que algumas empresas dão para agancar, como dar carro e tudo mais, isso é por 0,01% das pessoas. Então, o que as empresas tentam oferecer é basicamente uma melhora no vale do transporte, ou, pior dos casos, tendem incentivo a se contratar com pessoas que moram mais perto, sabe? E, tipo, mas isso não resolve a questão da empresa, mas não resolve a questão da pessoa, né? Que gostaria de arranjar esse trabalho para, de repente, conseguir morar mais perto, mas ela precisa, primeiro, conseguir um trabalho melhor. Então, hoje, existe pouco, se fala muito, mas eu acho que se fala muito, eu acho que é interessante essa conversa aqui, porque se fala muito sobre soluções muito macros, né? Ah, então vamos fazer mobilidade elétrica, vamos fazer o carro autônomo, sim, vamos fazer tudo isso, mas, tipo, isso não vai resolver essas dores que são para a maioria, mas acaba sendo invisível na mídia, que a gente acaba não falando tanto delas assim, mas elas são para a maioria das pessoas. Então, quando, e aí, da Let's, que eu trabalho, assim, trouxe essa solução que a gente vai discutir um pouco aqui do meio, tipo, quando eu entrei na empresa, eu falei, cara, isso é incrível, é tão fácil de entender e simples, por que que não pensaram antes? E aí, hoje, trabalhando, eu entendo das dificuldades, mas é interessante que, tipo, vamos parar de pensar, e eu até brinco, assim, como gestor, assim, eu não quero a solução que vai resolver o mundo, porque a gente dá, até resolver essa, dá para fazer 20 pequenas coisas que vão resolver pequenas coisas, assim, sabe? Vamos ter essa como visão, mas vamos fazer o meio do caminho, e eu acho que o caminho está muito mais nesse meio do que somente pensar no macro, assim. Felipe, pelo seu sotaque, eu acho que a maioria das pessoas percebeu que você não é paulista, né? Não sou paulista, eu já moro há 20 anos, então, meio que já transformou, mas... Mas o meu sotaque, eu brinco que é o pior dos mundos, que ele é paulista para carioca, e carioca para paulista, então, tipo, eu sou só estrangeiro em ambos os lugares, assim, eu só fiquei com um sotaque diferente. Olha, se você vir para Santos, talvez você consiga se diferenciar aqui, porque o pessoal também costuma falar isso, do pessoal de Santos. Eu queria saber o seguinte, Felipe, a gente está falando de mobilidade, então, e de cidades no geral, eu queria saber, então, o seguinte, já que você não é de São Paulo, o que mais você gostou da cidade de São Paulo, e o que mais você detestou ao conhecer a cidade de São Paulo? Então, eu sou carioca que gosta de São Paulo, se eu tivesse uma proposta muito interessante, eu acho que eu moraria no Rio, minha esposa não, mas eu gosto mais do Rio como cidade, mas é engraçado, você mora em São Paulo por antes do tempo, você começa a achar que Rio é uma cidade de férias, porque é realmente muito mais bonito e muito mais confortável, as pessoas parecem mais saudáveis, mas é, então, São Paulo veio por causa de oportunidade de emprego, tristemente no Brasil a gente vive uma bolha de empregos e salários mais estruturados e ela está em São Paulo, o Rio era muito focado em funcionário público, as grandes empresas como Petrobras, a Vale e tudo mais, e desde que aconteceram diminuições nessa questão das estatais, as questões do petrolão e tudo mais, afetou muito o Rio, fora que também o Rio não vota muito bem, praticamente todos os governadores foram presos ou estão mortos, menos os, então, a gente não é, a gente se esforça também para piorar, mas é, e aí São Paulo veio como oportunidade, eu acho que a maioria dos meus amigos cariocas, tipo, dependendo do tipo de carreira que vai, acaba vindo para São Paulo, tem vários grupos de cariocas aqui de São Paulo, gosto de, então, mas o que é ruim em São Paulo é que é, tipo, é muito cidade grande, sabe, o Rio é cidade grande, mas tem aquele senso de mais andar a pé, é, tipo, é um pouco diferente, São Paulo, tipo, eu acho que eu vou morar, eu posso morar 100 anos aqui que eu não vou conhecer tudo, então, ela é legal nesse quesito, mas a parte de deslocamento é muito mais complicada, assim, né, então, e outras coisas diferentes aqui em São Paulo, que tem, do Rio que eu vivi, é que São Paulo tem quatro centros, quase quatro, cinco centros, né, você vai para qualquer outra cidade do Brasil, tem no máximo dois, então, até quando você se muda de casa ou muda de emprego, a sua vida muda, né, no Rio, em outras cidades, isso não afeta tanto, assim, você mudou de trabalho, pô, vou ganhar 10% a mais, só que eu vou perder mais uma hora da minha vida, tipo, será que vale a pena, né, então, tipo assim, São Paulo tem várias coisas da cidade, que afetam muitas decisões, assim, e caminhos, assim, é, outra coisa que eu acho que tem em São Paulo, que é, tipo, as pessoas já se adaptam, mas não é legal, é rodízio, né, tipo assim, tem um dia na semana que você não pode dirigir, sabe, então, eu até, eu organizei na minha semana que eu faço home office, na verdade, agora eu estou indo de letra para o trabalho, mas antes eu fazia home office na quarta-feira, que era meu dia de rodízio, mas é, rodízio, é, 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 é muito, a gente brinca, sabe, é, se tem uma goteira, eu falo muito isso na empresa, assim, como estratégia de, 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 contratação, é, tipo, se tem uma goteira na empresa, você tem que contratar alguém que conserte a goteira, mas a maioria das empresas contratam várias pessoas para esvaziar o balde, sabe, e para mim o rodízio é essa pessoa de esvaziar o balde, sabe, eu não consegui resolver o problema, e eu fiz uma ação de esvaziar o balde, é, e, mas é engraçado, assim, durante a pandemia tinha rodízio de paroímpa, sabe, também que não queriam que ninguém saísse, né, mas, mas, olha o nível de complexidade, é, e as pessoas acabavam, por um tempo as pessoas compravam dois carros para usar no rodízio, agora com o preço do carro não se consegue fazer isso, então, como a gente tem que mudar a nossa vida por essas ações externas, né, então, São Paulo tem muito mais isso que outras cidades. Nossa, falando em rodízio, eu já tomei multa, porque eu esqueci do rodízio, parece, assim, uma coisa, ah, hoje eu vou trabalhar, esqueci que era dia, quinta-feira, o dia do meu rodízio, saí de casa, quando eu voltei para casa, puxa, era meu rodízio, eu tomei multa, mas, é, acontece muito, falando com os colegas de trabalho, também, todo mundo já tomou multa por conta do rodízio, porque esqueceu, é, é uma coisa que você acaba abstraindo. E por falar em mobilidade urbana, vamos voltar aqui ao assunto desse podcast, desse talk show, e a gente quer falar um pouquinho da Let's, que você fale um pouquinho sobre ela, sobre esse benefício que as empresas podem oferecer para os seus colaboradores, que problema que vocês estão resolvendo aí em cima de todo esse cenário que a gente traçou aqui nesse episódio. Tá, então, para eu explicar a Let's, voltando um pouco, eu disse hoje para você, que o trabalho, como eu falei, só tem duas opções de caminho, né, você tem o transporte público, isso para a maioria das pessoas, transporte público e carro de passeio, né, transporte público, ele é acessível, mas tem todos os problemas que a gente já conversou aqui. E o carro de passeio é inacessível, mas ele é confortável, ele te leva de porta a porta, você ouve sua música, tipo assim, tem um nível de personalização diferente. E aí, o que a Let's pensou? Ela falou assim, por que eu não crio alguma coisa no meio? Será realmente que não existe nada no meio desses dois extremos? e aí veio a ideia da Let's. Então, basicamente, como funciona a Let's? A Let's, assim, uma explicação bem direta, ela é uma mistura de fretado com carpool, né, com carona. Então, o que a gente faz? A gente junta pessoas que moram perto e trabalham perto dentro de um carro de passeio, bota duas a três pessoas nesse carro e leva para o trabalho, né? Então, ela é muito diferente de qualquer coisa que você possa pensar em mobilidade corporativa, até pegar aplicativo e até ir no ônibus, porque uma das coisas importantes na Let's é que na Let's você contrata, e é mensal, você contrata hora de chegada e hora de saída. Então, você não tem opção de falar, ah, não, hoje eu vou dormir mais um pouco, vou sair um pouco mais tarde. Não, se você tem que chegar às nove no trabalho, a Let's fala, vou te buscar oito e dez, porque eu tenho mais duas pessoas para buscar e esse é o caminho. Então, é muito mais fechado nesse quesito do que o outro, mas ela te dá uma rotina, um conforto e aí, voltando àquela pessoa do transporte público mesmo, assim, a pessoa do transporte público ela nem sonha, e essa é a dificuldade da Let's, até com o diretor de marketing, ela nem sonha que existe uma solução para ela, ela nem imagina que possa sair. E aí, quando você fala assim, cara, existe uma solução para você e ela não é tão cara assim, ela fala assim, não, não é para mim, eu tenho que ir de ônibus para o trabalho, essa é a minha solução, porque ela nem imagina. E aí, como a Let's cresce, essa é a parte legal, porque assim que um amigo seu começa a usar a Let's, conhecido seu, e ele vira para o trabalho, chega no trabalho e fala, fui de motorista para o trabalho, que não é o caso, mas é quase uma sensação de fui de motorista para o trabalho, tipo, mudou a personalidade dele, mudou ele em relação ao universo, ele em relação à família, ele ganhou uma hora por dia, ele pode utilizar o que você quiser, a gente pode até brincar aqui o que você faria com uma hora extra do seu dia, que você possa fazer o que você quiser, né, e tipo assim, você é buscado em casa, então tipo, você não tem que correr nenhum dos perrengues, então é um nível de conforto, assim, que é inacreditável para as pessoas, a gente até brinca que raramente as pessoas desistem da Let's para voltar para o transporte público, e aí como funciona na empresa, na verdade, ela tem três clientes, assim, tipo, o cliente passageiro, que é esse que eu falei um pouco, tem o cliente empresa, e aí por que, aí a pergunta do Fábio, por que que na empresa é interessante, né, a gente oferece um benefício muito mais na causa e que afeta a sua motivação no trabalho do que a maioria dos outros benefícios flexíveis, eu não estou falando dos benefícios obrigatórios, estou falando dos benefícios flexíveis, a Let's, ela não quer se colocar como uma alternativa ao transporte público, porque se eu falo que é uma alternativa ao transporte público, vira uma discussão de preço, ah, então ele é mais caro, não, claramente ele é mais caro, mas tem muitas coisas que você não precisava nem dar para o seu funcionário e você oferece como benefício que ele nem vai usar, né, que é legal de dar, parece que tem benefício que parece que é mais marketing do que efeito em si, é, então, para essa pessoa que é o meu público, receber a academia não faz o menor sentido, porque ela demora duas horas de manhã e duas horas da noite, ela vai chegar oito horas da noite em casa, ela quer jantar, dormir, descansar, para acordar às seis da manhã, cinco da manhã no dia seguinte, então, assim, é legal oferecer, sim, porque mostra que a empresa se importa com a saúde e tudo, mas, o quanto para uma grande maioria é utilizado, a parte de curso e treinamentos, é muito interessante você dizer que tem, mas é uma cultura de empresa, tem uma de empresa que o próprio gestor não quer que você perca tempo fazendo curso e treinamento, né, e tipo, e aí você gasta muito dinheiro com isso, é legal ter, então, a maioria, a gente quer sair desses benefícios de é legal ter, então, tipo, seguro de vida, né, tipo, você vai pensar na sua morte, assim, é legal, a empresa já está pensando no seu futuro, assim, mas você não vai usar isso, assim, eu quero aproveitar enquanto eu estou vendo, e a Let's é um benefício que ajuda você durante o período do trabalho, interpretando que esse é o caminho, e aí as sensações que funcionam, é total, né, a gente ouve de empresa e ouve dos funcionários que a gente fala assim, pô, essa empresa deve gostar muito do meu trabalho, ela manda o motorista me buscar, então, assim, a sua sensação em relação à empresa é totalmente diferente, e a gente já ouviu casos de que empresas passaram para a gente, o RH passaram para a gente, que funcionários receberam proposta para sair, para ganhar 30% mais, 40% mais, e preferiram não porque ter que voltar para o transporte público, já teve caso nosso de empresa diminuir o VT, né, e nessa parte do reembolso, e o funcionário fala, eu tiro do meu vale alimentação para isso, tipo assim, a gente está bem na raiz, bem na base das necessidades, que aí vai na parte de segurança, conforto e tudo mais, e lembrando só, basicamente, essas pessoas, elas têm quatro horas de lazer, quatro horas no ônibus, oito horas no trabalho, oito horas dormindo, então, tipo assim, o tempo que você fica no ônibus, é aquele tempinho que você tem de lazer, né, que você ainda tem que fazer comida, você ainda tem que, não é nem lazer tão livre, assim, né, então, a gente oferecer um benefício desse, que oferece esse tipo de conforto para as pessoas, é um tipo, e a empresa, tipo assim, passa a mostrar o quanto ela se importa, né, e aí tem vários ganhos adjacentes dessa parte, né, então, por exemplo, a Let's é uma das melhores oportunidades, que é o futuro, e é o mindset da empresa, de democratizar o carro elétrico, então, tipo assim, o carro elétrico seria a melhor opção para a Let's, porque, como a gente ajuda o motorista, e a gente dá o ganho também, né, a gente subloca o carro, faz as duas partes, eu consigo ter um controle maior, e oferecer carro elétrico para a maior quantidade de pessoas, então, imagina, uma cidade como São Paulo, a resolução da mobilidade corporativa ser com o carro elétrico, você resolve poluição, você resolve conforto, você resolve muitas frentes, diretas e indiretas, que muda tudo, então, tipo, não somente eu estou resolvendo a mobilidade corporativa, como eu estou também diminuindo a poluição, e, quando você anda de carro elétrico, e vê outras pessoas que andam de carro elétrico, você até se sente bem, que, tipo, alguém está fazendo alguma coisa melhor para o mundo, então, assim, em todo esse ambiente, é mais interessante, então, não é somente mobilidade corporativa, né, mobilidade corporativa afeta muitos detalhes, né, e é muito interessante por causa disso, né, tipo, como essa pequena mudança da solução, que é tão fácil de explicar, existe uma coisa no meio ali, e ninguém está fazendo, e tem motivos para ninguém estar fazendo, é que não é tão fácil assim, mas é, que ninguém está fazendo, e, tipo, quantas coisas pode resolver, mais alguns detalhes sobre a Letys, assim, a Letys também é, tipo, você tem o mesmo caminho todo dia, então, você faz com as mesmas pessoas, e praticamente com o mesmo motorista, menos no dia do rodízio, na maioria dos casos, tem que ter motorista falta, e tudo mais, tem que ter mudança, pode mudar sua rota por otimização, mas, em geral, tem aquele senso de comunidade e segurança, porque você está indo junto, com pessoas que vão para o trabalho, que moram perto de você, que trabalham perto de você, a gente tem casos até de casamento na Letys, de pessoas que se conheceram, na empresa, né, até de motorista com passageiro, mas, e aí, umas coisas interessantes sobre a Letys, é que a empresa tem dois anos, então, analisa o que aconteceu nesses dois anos, ela nasceu em janeiro de 2020, então, literalmente, a gente só teve pandemia, e aí, quando terminou a pandemia, três meses atrás, virou crise das techs, né, tipo, tech, ninguém quer mais olhar tech, então, eu brinco com os fundadores da empresa, que de timing, a gente não é bom, mas, tipo assim, de bem sobrevivente, e a solução é tão interessante, que todas essas coisas que fariam que criar esse negócio seja extremamente complicado, a gente consegue passar pelo nível de necessidade dessa solução. Felipe, você falou um pouco, é, desse desafio mesmo, né, que é explicar para as pessoas, esse intermediário que é a Letys, né, em meio a todas essas questões de mobilidade, e eu queria perguntar agora especificamente, sobre a sua área dentro da Letys, né, sobre a área de comunicação, qual que é o grande desafio, né, qual que tem sido o trabalho que vocês estão realizando, em comunicação e marketing, e quais são as ações que a Letys tem promovido em relação a isso? Então, a maior dificuldade, e é uma dificuldade real de toda empresa inovadora, é que você tem que explicar seu produto, ele não é natural no marketing digital, então, não é o que nem um produto que você procura no Google, você escreve lá, quero isso, tipo, quero sair do transporte, quero, qual a solução, tipo assim, ninguém procura por isso diretamente, então, a gente tem que conquistar as pessoas de modo indireto, isso para marketing é muito mais complicado, é, do que produtos mais óbvios, assim, né, e depois quando procura, tipo, tem que ter todas aquelas dúvidas, isso não existe, vai ser muito caro, e tem todas as expectativas, é, que a sua vida fez você ter sobre essas expectativas, então, a grande dificuldade do marketing, nesse caso, e aí tem outra parte da dificuldade do marketing, que, e eu até brinco, que é a mesma dificuldade da Jim Pass, que é, eu tenho que crescer com densidade, então, eu tenho que juntar duas pessoas aqui, que vão para o mesmo lugar, então, acaba que, 60% dos leads que vêm para mim, eu não posso atender de curto prazo, que eu preciso juntar outras pessoas, e, mas é uma empresa muito interessante nessa parte de crescimento, nessa fase, que quanto mais eu cresço, maior a densidade, mais fácil o crescimento, porque hoje, eu tenho muitas pessoas desesperadas, para utilizar a Let's, porque é a única solução que elas têm, que elas teriam, mas eu não posso atender, e nada pior para o marketing, quando você não quer atender alguém, que queira muito o seu produto, sabe, então, hoje, vamos ter soluções para isso no médio prazo, mas, hoje, na estruturação da empresa, que a gente quer crescer, de modo otimizado, a dificuldade é essa, explicar, e ao mesmo tempo, criar densidade, para a gente conseguir pegar a maior quantidade de rotas possíveis, mas eu te digo que, a maior dificuldade que eu tenho hoje, é mais, passar para o RH, que muitos RHs pensam só em custo, para o RH, que esse é um benefício que vai fazer a diferença, porque ele vier lá, e vai ser mais, o custo médio da Letys, é 750, 800 reais, lembrando que, eu não falei aqui, mas, a Letys, a média, o core que a Letys trabalha, é 20 quilômetros, então, pessoas que moram realmente longe do trabalho, quem trabalha 5 quilômetros assim, tem soluções mais baratas e mais fáceis, quem trabalha acima de 40, é tipo intermunicipal, quase, é outro tipo de business, então, a gente trabalha nesse meio do caminho, e aí, essa solução, fica um pouco mais caro para a empresa, e aí, ela faz a conta só do cálculo, então, para explicar à empresa, não, esse é um benefício que vai mudar a vida dos seus funcionários, ainda é muito, ainda mais quando empresas, são pequenas, ainda pensam muito em custo e tudo mais, elas preferem ir pelo óbvio, quando você está contratando alguém, ah, eu tenho o Team Pass, eu tenho isso daqui, do que, tipo, eu tenho o Letys, porque a gente ainda não está tão famoso assim, então, o meu desafio agora, é cada vez mais aparecer, é, sair no máximo de possível, para mais pessoas conhecerem, e aí, eu digo a segunda parte do lado fácil do meu trabalho, é, a Letys, fazendo um bom trabalho, que a gente está cada vez fazendo mais, ela é muito fácil crescer, porque, que nem eu já falei outra vez, se você está indo de motorista para o trabalho, você chega no trabalho e fala, estou indo de motorista, eu consigo mais 10 clientes na hora, é rápido, o poder viral disso, da solução, é gigantesco, mas, para isso, eu preciso ter várias pessoas começando, então, esse giro é um pouco mais difícil. Felipe, você falou, acho que, de maneira bem clara, os desafios, mas, eu queria saber também, o que, que te traz mais alegria no seu mercado de atuação? Não, acho que, a parte mais alegre do mercado de atuação, é, é, eu participei de uma feira, a Conarg, que é uma feira de RH, tá, e aí, quando eu olhei em volta, assim, um monte de estantes gigantes, assim, eu falei, cara, é tudo mais do mesmo, ninguém está trazendo soluções, quase nenhum, agora, a moda é cartão corporativo, tem todo mundo cartão, é, que ofereceram todos os benefícios, aí, todo mundo agência de alguma coisa, agência, eu falei, cara, não tem nada criativo, e as pessoas vinham falar com a gente, falando, caramba, vocês são as primeiras pessoas que estão trazendo alguma coisa diferente, realmente diferente, não é nem super inovador, caramba, eles estão mudando o mundo, mas, é realmente diferente, é uma coisa que eu não pensava, e está trazendo alguma coisa, e essa é a parte mais legal do meu trabalho, porque eu estou realmente, se, já está dando certo, mas com o crescimento dessa empresa, eu mudo a vida de milhões de pessoas, tanto do motorista, quanto do passageiro, quanto das empresas, com a sensação que ela tem em relação a si mesmo, nada mais legal do que eu ouvi de uma cliente, a gente até gravou no Dia das Mães, que ela gravou para a gente, que ela falou, desde que eu conheci a Letys, eu passei a cozinhar para os meus filhos, e jantar com os meus filhos, eu nunca mais, eu não jantava mais com os meus filhos, tipo, o valor disso é incalculável, assim, tipo, você chegar, aquela imagem que tem de antiga, tipo, você chega à noite, só dá um beijo para o seu filho para dormir, sai antes dele ir, tipo, imagina que agora você vai ter essa convívio com o seu filho, entendeu? Então, tipo, esse tipo de realização que a gente fala, é inacreditável, em nível de segurança, todas as coisas, tipo assim, a gente muda vidas, então, eu acho que eu estou mais animado com o sucesso da Letys e com esse crescimento, porque é um produto que tem gatilhos positivos e super interessantes, entendeu? Tipo assim, em todos os aspectos, é muito legal para isso, então, tipo assim, é o que mais me motiva mesmo a trabalhar. E continuando a nossa conversa, Felipe, a gente tem uma pergunta aqui, que é uma das perguntas mais aguardadas aqui desse Insidercast, que fala um pouco da sua trajetória profissional, aquilo que não está no seu LinkedIn, mas... O meu LinkedIn é bem completo, mas tem muita coisa fora dele também. Tem muita coisa fora. Eu vi seu LinkedIn, é super bacana, eu achei muito bacana aquela enquete que você colocou, das comidas italianas, o quanto a gente gumertiza as coisas, e muitas vezes não é bem aquilo. Achei muito interessante o teu. Mas a gente quer saber um pouco dos seus desafios pessoais e profissionais para você chegar onde você chegou, num cargo de CMO. a gente viu inclusive nas pesquisas que você já foi empreendedor, participou do Shark Tank Brasil. Conta um pouco dessas histórias aí curiosas. Então, minha carreira assim, na verdade, ela tem basicamente três fases, então a parte inicial é bem executivo mesmo, então L'Oreal no Rio, Avon São Paulo, trabalho no mercado financeiro, então era bem executivo para ter aquele caminho bem tradicional de executivo, mas eu nunca fui esse perfil. Então, eu tive chefes muito bons, e chefes muito ruins, mas eu tive chefes muito bons que souberam utilizar esse meu desejo de querer fazer diferente, de sempre querer executar, eu sou, tipo assim, desde pequeno, eu sou o rei da automação, assim, eu era famoso na L'Oreal, até minha chefe falava que eu via a bronca que ela estava tomando da diretora ali na sala, eu sentava na frente, quando ela chegava na mesa já tinha o post-it com a resposta do que ela tinha que dar, sabe? Aí, depois ela falou, Felipe, você pode me mandar e-mail, não precisa colar, eu falei, eu achei que você queria ter resposta rápida, eu sempre fui desse negócio da automatização, do tudo, e eu acho que marketing hoje em dia não é publicidade e propaganda, marketing é número, cálculo e tudo mais, então, eu gosto, e a minha carreira toda foi nisso, então, primeiro foi essa parte bem corporate, e aí eu fui morar fora, fui fazer meu MBA lá fora, na UCLA, morei na China há seis meses, então, tipo assim, conheci esses mundos, até brinco lá, que na China eu era alto, assim, então, foi uma experiência muito diferente, e eu sou dessas pessoas que, tipo assim, eu aprendi lá fora, que é uma das coisas maiores de aprendizado, eu aprendi lá fora que a gente vive muito na nossa própria bolha, então, eu brinco que brasileiro fica bravo, que o mundo não conhece o Brasil, a gente não conhece nada do mundo, tipo literalmente nada, a gente acha que o Brasil deveria conhecer o mundo porque a gente conhece os Estados Unidos, basicamente, né, tipo, só que é totalmente diferente, aí eu sempre faço uma pergunta, eu falo assim, cara, você consegue me dizer cinco primeiros ministros na Europa inteira, e quase nenhum brasileiro sabe responder essa pergunta, e aí as pessoas compravam que as pessoas só sabem samba, futebol e bunda no Brasil, eu falei, pô, pelo menos elas sabem três coisas, não sabem três coisas de quase nenhum país no mundo, então, eu acho que a melhor coisa de ter morado fora foi, tipo, essa senso de realidade, de mostrar o quanto, o quanto eu não sei, sabe, e lá eu aprendi muito sobre o mundo digital, o mundo de empreendedorismo, e aí eu voltei para o Brasil, trabalhei na BR Malls um tempo, não gostei, porque eu acho que marketing de shopping parou no tempo, né, tipo, praticamente, a gente até brincava que chover tem mais efeito do que levar a Disney para o seu shopping, assim, tipo, então, o mix é mais importante, o comercial é mais importante que o marketing nos shoppings, né, e aí eu entrei na minha vida de empreendedor, fui contratado CEO na época da Rocket, para o clube de assinatura, aí abri o meu próprio clube, a empresa ainda existe, a Pitbox, e aí eu entrei nesse mundo maravilhoso e super viciante que é o mundo do empreendedorismo, assim, que é, e aí eu virei mentor de startups, e aí aprendi todas essas coisas, assim, porque eu gosto muito desse negócio de novas ideias, eu tenho, eu sou sócio, hoje o sócio mais antigo de uma cachaça, uma bebida mista chamada Babusca, então, eu abro minha mente em todos os lugares e caminhos, e essa parte que eu gosto, assim, a gente até brinca que cada pessoa aprende de um jeito, tem aquela pessoa que para produzir tem que ser 100% focado numa coisa só, e eu, se você dizer, Felipe, você só pode fazer isso, eu vou produzir muito pior, se você falar, Felipe, você tem que fazer essas cinco coisas, eu vou entregar mais rápido e melhor do que se você mandasse para fazer só uma, então, assim, são modos de aprendizados diferentes, eu não estou falando que o meu modo é certo, ele só funciona legal para mim, e aí a Let's é muito legal nesse quesito porque meus chefes deixam eu fazer quase tudo, eu falo assim, quero ajudar na captação, bora, Felipe, quero ajudar, então, eu deixo, tem esse desejo, que já foi um problema para mim de carreira, porque eu sempre pensei na empresa mais do que na minha própria carreira, eu acabava brigando com outras pessoas, ou discutindo, ou falando que a pessoa não estava fazendo um bom trabalho, e obviamente que isso não é muito bom a médio prazo, então, hoje eu já melhorei nesse quesito, mas é uma coisa que eu sempre tenho que dar de olho porque eu penso muito nisso, tipo, cara, se a pessoa não está fazendo um bom trabalho, tipo, galera, vamos acelerar, a gente está nessa barco junto, mas às vezes isso não é tão bom de se fazer, então, já sou politicamente mais estruturado, mas isso foi um grande problema no início da carreira, em fases, então, mas assim, de notícias, de informações legais, tem muita coisa que aconteceu nesse meio do caminho, mas acho que a principal, assim, de chegar onde eu cheguei hoje, assim, eu acho que, tipo, eu sempre tive o desejo de ser executivo, de ser diretor, de ter livre autor, então, desde estagiário, esse era o meu perfil, eu acho que a dica que eu posso dar para funcionários, eu faço muito isso com os meus, tipo, o seu chefe tem que saber onde você quer chegar, se o seu chefe não quer saber e nem você sabe onde você quer chegar, você não vai chegar lá nenhum, então, eu faço os meus one-to-ones, eu converso com quem entra, eu falo assim, onde você quer chegar? Então, por exemplo, eu contratei uma menina que ela entrou para ser designer e aí nos one-to-ones ela falou, não, Felipe, eu queria trabalhar com marketing, não só com design e aí eu mudei todos os tudos e coisas para ela para ela se desenvolver e hoje ela é uma assistente de marketing de verdade, então, tipo assim, se ela não tivesse me falado, não quer saber e na minha cabeça ela só queria ser uma designer melhor, entendeu? deixa muito claro para as pessoas, eu acho que eu desenvolvi muita gente na minha carreira, eu acho que é um orgulho muito grande, assim, quando eu estava entre trabalhos, eu liguei para vários estagiários que eram diretores de grandes empresas que foram estagiários, assim, e eu com muito orgulho deles e eles com carinho muito grande por mim, então, eu acho que é uma das partes que eu acho que eu fico mais orgulhoso de mim, assim, é que eu tenho um orgulho genuíno de sucesso alheio, assim, é meio falso de falar, assim, mas falaram até no meu casamento, um amigo meu falou no meu discurso, ele falou, Felipe, é a única pessoa que eu conheço que realmente fica feliz com sucesso alheio, e eu fico, assim, até quando a pessoa é ruim e tem sucesso, eu falo assim, cara, o que ela fez de tão incrível, porque eu sei que a pessoa não é boa, então ela deve ser boa em networking, eu fico procurando coisas para achar, então, tipo, a minha carreira é uma carreira de todos os lados mesmo, mas eu acho que eu me encontrei nesse mercado ágil, mercado de startups, e eu estou percebendo cada vez mais que grandes empresas estão tentando ser mais ágeis, criando esses meios do caminho no meio, mas se você tiver o nível de burocracia que essas têm, você não vai conseguir, se você tiver 100 pessoas por cada área para fazer e sem autonomia com as pessoas, você não vai conseguir esse nível de agilidade, se você está preocupado em manter o status quo, você não vai conseguir essa agilidade, então mesmo que as empresas querem fazer, você tem que saber o quão real é esse desejo, e eu até brinco, assim, tipo, às vezes, o seu chefe é mais importante que a empresa que você está trabalhando, se trocou de chefe ou chefe que te bloqueia, tipo, sai, né, que aí é outra coisa minha, e aí vocês que me acompanham no LinkedIn, vai ver mais, assim, eu tenho, a coisa que eu fico mais bravo no LinkedIn, essas mensagens são de autoajudas falsas para mim, sabe, vencedores nunca desistem, blá, 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 claro que vencedores nunca desistem, mas 80% dos brasileiros falem, a empresa fale, não é que ele não é vencedor, na verdade, eu trabalhei em shopping, eu conheci mais gente que quebrou, porque ficava ouvindo esse tipo de mensagem, ficou endividado eternamente, porque não queria contar no Facebook o que tinha fechado, do que esses poucos que tiveram sucesso, entendeu, vai ficar essas mensagens, e esses empreendedores de palco, esses discursos muito bonitos, assim, que eu acho muito legal, mas acho que eles levam muito mais gente para o mau caminho do que para o bom caminho, assim, então, no meu LinkedIn, eu tento trabalhar esse tipo de coisa, esses detalhes do comportamento do consumidor, essas sub-mensagens, esses momentos, os timings, os tipos de comunicação, é uma das coisas que eu me preocupo cada vez mais. Felipe, você falou do seu LinkedIn, a gente está chegando aqui no final, então, agora, é esse o meu pedido mesmo, queria muito que você deixasse um recado final, mas também essas redes sociais para a gente efetivamente te acompanhar e ver todos esses questionamentos, esses dilemas, e pensar um pouco com você. É, a única que eu penso, filosofo muito, é o LinkedIn, se você entrar no meu Instagram, Facebook, basicamente, você vai ver foto da minha filha, vídeo da minha filha, basicamente isso, das minhas filhas, então, é onde eu tenho esse debate, assim, e eu sou bem mais ativo no LinkedIn do que em outras redes mesmo, e aí é por Felipe Wasserman ou Wasserman, como o Cleiton falou, que fica mais chique, e só tem eu, eu acho, então, não vai ser muito difícil me achar. Eu acho que a mensagem final é isso, eu acho que é muito legal ter esse espaço, porque, aliás, é uma empresa ainda em desenvolvimento, ela tem dois anos, ela já está relativamente grande perto de pequenas startups em si, mas é muito legal porque a gente precisa mostrar para as pessoas que está trazendo soluções diferentes, que o Brasil tem essas soluções diferentes, esse tipo de solução que a Letys tem, não existe em nenhum lugar do mundo, até por causa da especularidade, essa solução lá fora é muito mais em relação à carona e de outras pessoas, que a gente até tem esse produto no meio da carona remunerada, trajeta remunerada e tudo mais, mas é um problema muito debaixo do Equador, sabe? E a gente tem ideias muito criativas que dá para ser colocadas em vários aspectos e ter esse espaço que vocês estão criando aqui para divulgar as ideias é super interessante. Eu que agradeço. Imagina, a gente que agradece, Felipe, obrigada por estar aqui com a gente, por dividir as suas experiências e insights, não só os teus, mas como os da Letys também. Eu acho que o que ficou para mim, assim, desse papo com o Felipe hoje em vários sentidos foi uma única palavra que é caminhos. Os caminhos que a gente precisa ter de mobilidade para a gente chegar no trabalho, os caminhos que a gente quer para a nossa vida, os caminhos que a gente quer na nossa carreira, como diz a frase da Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então, inclusive, para a empresa pensar qual é o caminho que ela quer com o colaborador, pensar com carinho nesse trajeto que o colaborador faz até chegar no seu dia de trabalho é um pouco humanizar essa questão também, né? Pensar que ele vai produzir mais, ele vai estar mais feliz, ele vai ter mais tempo com a família. Enfim, eu acho que a grande palavra desse episódio para mim hoje são os caminhos. Quais são os seus caminhos? Qual é o caminho que você quer trilhar? Qual é o caminho da sua empresa ou da empresa que você hoje trabalha? Está no seu caminho? É o caminho certo? Vou finalizar aqui minha participação com esse monte de questionamentos, agradecendo mais uma vez o Felipe, agradecendo vocês, insiders, agradecendo ao Clayton e agradecendo, ufa, a gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, Bah. Olha, o que fica para mim desse episódio é a palavra bolha que o Felipe usou algumas vezes. Realmente, a gente precisa sair das paredes da Faria Lima, para quem não conhece a Faria Lima aqui de São Paulo, onde reúne os grandes escritórios, empresas financeiras e olhar para os nossos colaboradores. O Felipe trouxe um dado aqui que me chocou, que eu não tinha acesso, que até 15% de pessoas podem fazer o home office ou trabalho híbrido. Então, a gente tem muita disseminação dessa questão, desse vamos fazer o home office, vamos usar a qualidade de vida, mas a grande parcela das pessoas não está apta a fazer esse tipo de trabalho, o trabalho remoto ou o trabalho híbrido. E saber que as pessoas passam 32 dias por ano dentro de um transporte público, a gente pode impactar ainda mais a qualidade de vida das pessoas com mais soluções. E as soluções passam não só pelo governo, pelos governantes, mas também pela iniciativa privada que está já criando soluções como o Felipe trouxe aqui para a gente da Let's e com certeza outras empresas vêm criar soluções para resolver esse grande gargalo que vai resolver muito a qualidade de vida das pessoas e fazer o mundo corporativo também um pouco mais feliz. Passar 32 dias não é fácil para ninguém por ano dentro de um transporte público. Muito obrigado, insiders, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Realmente, ninguém quer passar o período de férias, equivalente às férias, dentro de um ônibus ou dentro de um transporte. Pode ser até num carro que é mais confortável que o ônibus, ainda assim, ninguém quer passar um mês por ano tendo que se locomover. Uma coisa muito legal que eu percebi aqui ao longo do episódio é o seguinte, que a missão da Let's é muito parecida com a do Insider Cash, no sentido de que nós aqui no Insider Cash queremos humanizar ainda mais o mundo corporativo e ter empatia com o tempo do outro é uma grande maneira de humanizar ainda mais a sua empresa. E falando para os gestores que estão nos ouvindo, imagina o seguinte, se o seu colaborador não se desgasta com a locomoção para o trabalho, ele terá muito mais energia, terá muito mais saúde mental e poderá produzir muito mais. Resumindo, se você cuidar da locomoção do seu colaborador, você aumenta a produtividade da sua empresa e reduz os índices de faltas por doença, por exemplo. Então, pensa com muito carinho sobre essa mobilidade corporativa que a gente falou nesse episódio, que no longo prazo esse quesito pode fazer a diferença na sua empresa com mais produtividade e com mais retenção de talentos que é o que a gente percebe que hoje no mundo corporativo é uma causa muito forte porque as pessoas elas estão insatisfeitas com o modo tradicional de se trabalhar. Então, qualquer empresa que ofereça mais empatia, mais humanização, com certeza vai se destacar no mundo corporativo. Gente, a gente está chegando ao final do episódio. Como sempre, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCash, nós estamos no YouTube onde provavelmente você deve estar nos assistindo e nós temos o nosso canal de comunicação para dúvidas, críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba InsiderCash.com.br E falando um pouquinho na nossa empresa, se você gestor está em busca de humanizar os processos da sua empresa e assim fidelizar talentos para a sua empresa, tornar sua marca mais destacada e única ou criar um ambiente mais positivo para a saúde mental dos seus colaboradores, entre outras coisas, através de ações de comunicação, seja através de um talk show, um evento corporativo, o e-learning, uma comunicação interna, entre outras coisas, você pode contar com a expertise da InsiderCash que nós sabemos fazer uma comunicação bem humanizada. Então, se você tem interesse em realmente tornar a sua empresa mais humana, manda um e-mail para a gente também que a gente pode bater um papo com vocês. Manda um e-mail para contato arroba InsiderCash.com.br Insiders, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCash. Tchau, pessoal!